Hoje estou dormindo Não pensou que um dia Cedo ou mais tarde E arrepender Mas não adianta arrepender agora O mundo lá fora faz você sofrer De arrependida o inferno está cheio Cortou bem ao bem o meu coração Mas o sofrimento lá fora é feio Olhando no espelho E a maldição Mas é bem melhor Eu dormir sozinho Sem o seu carinho Sem a sua traição De arrependida o inferno está cheio Cortou bem ao bem o meu coração Mas o sofrimento lá fora é feio Olhando no espelho E a maldição Mas é bem melhor Eu dormir sozinho Sem o seu carinho Sem a sua traição Música Música Legenda Adriana Zanotto